O início de um sonho. Deu tudo certo. O meme não poderia ter um personagem melhor do que o Thiago Reck, torcedor solitário do Santa Cruz. E presidente do clube, campeão da Copa Ibsen Pinheiro, a copinha do segundo semestre no Rio Grande do Sul. Hoje o vídeo é sobre essa história. 11 de fevereiro de 2012. O Grêmio goleou o Santa Cruz por 4 a 1 no Campeonato Gaúcho. Nas arquibancadas do Olímpico, uma imagem diferente. Um único torcedor do Galo de Santa Cruz do Sul. Eu trabalhava em Porto Alegre, estava de plantão no sábado, em uma empresa de comunicação. E assim que acabou o meu plantão, eu peguei e fui caminhando até o Estádio Olímpico. Quando eu vi, o jogo foi ocorrendo, foi ocorrendo. O Santa Cruz fez o primeiro gol no início da partida. Eu comemorei muito, celebrei. E daí que eu vi que as pessoas começaram a me ligar, começaram a me mandar mensagem, porque elas estavam vendo a minha transmissão ao vivo. Eu estava lá comemorando, que apareceu eu comemorando o gol sozinho e feliz da vida. Apenas dois anos depois, olha o Thiago aí. Adivinha que cenas são essas? Era ele sendo empossado como presidente do clube, aos 27 anos. Mas para chegar aqui, teve de passar por poucas e boas. Quer dizer, nada boas. Como eu gosto tanto do clube e vivia dentro do clube, eu não fiz só assessoria de imprensa. Eu cheguei a resolver o PPCI dos bombeiros para o estádio. Ajudava em tudo que era possível, sabe? Participava de todas as reuniões. E assim eu fui conhecendo a gestão de um clube de futebol do interior. Em 2013, o Galo caiu para a divisão de acesso gaúcha. E em 2018, foi parar na terceirona. E em 2018, quando ia fazer um investimento melhor, não conseguimos ganhar um jogo. Nem amistoso. Foi um ano que o Santa Cruz perdeu todos os jogos durante um ano inteiro e caiu para a terceira divisão. E daí eu fiquei, não estava envolvido na diretoria naquele ano, mas estava no jogo lá em São Gabriel, que foi o jogo que o Santa Cruz caiu, foi rebaixado. Voltei com a delegação, quatro horas de viagem, naquela lamura, aquela penúria de ter caído para a terceira divisão. E eu pensei assim, ah, será que não pode ser a hora de eu voltar? E agora, três anos depois... E a gente, então, volta a ser presidente do Santa Cruz em 2018. Iria jogar o terceiro escalão em 2020, mas a disputa foi cancelada. A Copa Ipsen Pinheiro foi o modo encontrado para manter os times jogando. E aí o clube fechou as portas dia 18 de março, e nada de campeonato, nada de campeonato, em definição, reunimos os presidentes da terceira, fizemos pedido para a CBF, nada de acontecer isso, nada de conseguir recursos. No nosso caso, a gente já tinha, graças a Deus, veio a medida do governo federal, que a gente pôde suspender os contratos de quem a gente já tinha assinado contratos, que eram em torno de 20 profissionais. Então a gente conseguiu suspender, então o governo pagou os salários, porque se fosse, nós íamos até gastar todo o nosso dinheiro. Mas a chance de disputar a Copa Ipsen Pinheiro mudou bastante os rumos no time do Estádio dos Plátanos. Na final, o Santa Cruz bateu o São José. Venceu uma, 3x1. Perdeu outra, 3x1 também. Nos pênaltis, triunfo em Porto Alegre para conquistar a Taça Inédita, a primeira conquista do clube em nível regional. Quando o que passou na minha cabeça, eu pulguei, gritei, comemorei muito, sabe? Comemorei muito mesmo. Primeira vez na minha vida e primeira vez na vida do clube, sabe? E já começam as notificações no celular, ligações, então... E quando deu aquele turbulhão, agora a repercussão nacional, até agora não sentei. Ontem, que foi quinta-tarde, no fimzinho da tarde, que eu fui sentar com os amigos e diretores num bar e tomar a primeira cerveja. E daí que bateu aquela cansaça, aquela canseira, mas de alegria, de quem tinha feito o dever cumprido. Mas é claro que os torcedores têm com o Santa Cruz uma relação muito particular. Assim como todos nós temos pelos times pela qual a gente torce, né? No caso do Marcos, essa relação é ainda mais especial. A minha relação com o Santa Cruz começou muito cedo, meu pai me levava no estádio, me levava nos plátanos e a partir daí eu comecei a nutrir uma afeição pelo clube, né? Um amor pelo clube. Meu pai, ele acabou falecendo em 2000, então quando tu perde um parente próximo, tu perde como eu perdi o pai muito cedo, tu acaba perdendo, de certa forma, laços ao longo do tempo. Já vai fazer 20 anos da morte dele. Então tu começa a perder laços ao longo do tempo. E o Santa Cruz se tornou um dos poucos laços que ainda tenho de lembrança do meu pai. As lembranças que eu tenho com ele, as lembranças mais vívidas que eu tenho dele são no estádio. Agora, a Copa do Brasil espera o galo. Eu acho que com esse título, quem sabe nós podemos, nós, o clube, quem sabe o Santa Cruz pode, de fato, ter um trabalho mais longo, um trabalho de continuidade e quem sabe voltar, voltar para a principal divisão do estado, porque um clube com a história do Santa Cruz não pode se manter na terceirona, não cabe, não é dali. Não é dali. O nosso foco mesmo é voltar um dia para a primeira divisão. Então eu acho que esse passo agora vai ser dado nesse próximo ano. Que seja o início de uma caminhada diferente. Afinal, já deu para ver que o Santa Cruz não vai mesmo caminhar sozinho. Está revibrando o solitário o torcedor do Santa Cruz no Olímpico. não é dali. 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 Não é dali.